Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal React do Futebol. Peço humildemente a você que deixa o like, porque apoia bastante o nosso canal. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil o mais rápido possível, e eu conto muito com a sua ajuda. No vídeo de hoje, vamos atualizar sobre a demissão de Álvaro Paxiaco do comando técnico do Vasco da Gama. Além, é claro também, da possibilidade da volta do técnico Armandias. E novo técnico definido para o jogo Vasco da Gama e São Paulo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então é muito importante você compartilhar o vídeo e acionar o sininho de notificação para não perder nada do conteúdo que está completo. Hoje o vídeo realmente está com muitas informações para todos vocês. Então acompanha o vídeo, deixa o like e vamos para as notícias do Vasco da Gama. Um gol, 10 gols sofridos, 80 finalizações, é isso mesmo que você ouviu, 80 finalizações sofridas. A maior goleada da história do Clássico dos milhões. Não jogou bem, ou melhor, não passou perto de jogar bem, nem contra os principais adversários, Flamengo e Palmeiras. E muito menos contra os adversários mais limitados, teoricamente assim. Só que perto do Vasco, o Juventude e o Cruzeiro pareciam o Flamengo e o Palmeiras. A sorte é que o Cruzeiro estava sim o seu principal jogador, se não seria outra derrota, nesse caso, em São Januário. Uma equipe nula e sem bola, uma equipe sem confiança, uma equipe que além de tudo, isso que eu falei, a gente não pode tirar de forma alguma a responsabilidade desse grupo de jogadores que vem protagonizando vexames após vexames. A responsabilidade é deles também, até maior até do que a do Álvaro Pacheco. Mas é claro que o técnico português está muito perdido e pouco conhece, não só o futebol brasileiro, mas também o futebol do elenco do Vasco da Gama. Bem, antes da gente começar essa análise e também passar algumas notícias aqui que são mais importantes, eu peço para você deixar o seu like, eu peço para você se inscrever. E isso tudo tem a ver com a montagem do elenco feita lá no início da temporada por um diretor que simplesmente cagou e andou para o Vasco. Cagou e andou para o Vasco. Não fazia questão nenhuma de mostrar algum tipo de querência, de melhora para esse elenco. Muito pelo contrário. A gente está falando aqui de um time que gastou 140 milhões, 150 milhões de reais para montar um time. Mais de 300 se somar com o ano passado. Então, cara, o fato é o seguinte, se o Vasco não acordar, o Vasco vai cair. A torcida do Vasco vai ter que carregar o Vasco nas costas e o torcedor consiga ter um fio de esperança em quem vier e ter uma janela forte no meio do ano. Porque eu entendo, Pedrinho, que a SAF está quebrada. Eu entendo, Pedrinho, que você assumiu uma responsabilidade grande de uma empresa que não sabia nada de futebol e que você tem vários problemas. Está se esforçando. Eu entendo tudo isso. Entendo tudo isso. Mas você, como um amplo conhecedor de futebol, na época que você fazia o que eu faço hoje, que é ser comentarista, sempre falei, já te falei isso pessoalmente, sempre foi uma referência para mim. Não é possível, não é possível que você não esteja enxergando que o Vasco não produz um pentelho de futebol. Um pentelho. Tá? E é isso. Ou muda agora e faz uma janela decente, ou o Vasco vai cair de novo. Tá? Simples. Simples. Bem, é... André Ramalho, zagueiro do PSV, campeão holandês, 32 anos, jogador de boa qualidade, trabalha bem com as duas pernas, faz tanto o lado direito quanto o lado esquerdo da zaga, faz também a posição de volante. Foi procurado. Perdão. Foi procurado pelo Vasco da Gama. É... O Vasco procurou saber informações dele para poder abrir negociações. Ele que tem contrato até junho de 2024, até o final de junho, e poderia assinar um contrato aí como jogador livre, já que essa renovação do PSV ainda não saiu e, pelo momento, a gente está aí chegando no dia 20 de junho, amanhã já é dia 20 de junho, ele ainda não recebeu nenhuma sinalização nesse sentido. O Internacional e dois times de Portugal também acompanham a situação do André Ramalho. Ele foi campeão holandês, ele já jogou na Áustria também, no Red Bull Salzburg, e saiu daqui muito cedo, ele era do Red Bull Bragantino, mas é um zagueiro de boa qualidade na bola aérea, de boa técnica também, e o Vasco precisa muito dessa posição. Então, a informação que eu tenho aqui, não tem nenhuma proposta oficial ainda pelo André, mas que o Vasco já está estudando e que a possibilidade de fazer uma proposta é grande, tá? Então, o que eu posso passar para vocês, uma notícia exclusiva que eu consegui apurar, é isso. Então, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as cobranças feitas ao dirigente do Vasco, ao presidente do Vasco. Além, é claro, eu falei com vocês sobre a demissão de Álvaro Pacheco. O Vasco teve um problema no retorno de Caxias do Sul, por conta de um possível assalto, uma tentativa de assalto que foi feita a um carro forte lá no aeroporto. Então, portanto, a tendência é que o Vasco já retorne hoje, quinta-feira, para o Galeão, para o Rio de Janeiro, e logo depois de retornar, Álvaro Pacheco ser demitido. Segundo informações do GE aqui agora, Vasco prepara a demissão de Álvaro Pacheco após sequência de derrotas em quatro jogos, né? A informação é do Rafael Zarco, do Globo Esporte, que disse ainda assim, ó, Álvaro Pacheco vai ter vida curta como técnico do Vasco da Gama. A diretoria do clube da SAF prepara a demissão do técnico português. Ele provavelmente será comunicado da saída quando a delegação voltar ao Rio de Janeiro na quinta-feira. Exatamente o que eu falei com vocês agora. Depois da terceira derrota do time em quatro jogos sobre o comando do técnico. O Vasco perdeu de 2 a 0 para a equipe do Juventude, no Alfredo Jacone, com gols de Lucas Barbosa. E também, rapaz, até fugiu da memória, o segundo gol do Juventude foi do Giancarlo de Falta. Exatamente, Giancarlo de Falta. Então, portanto, a situação envolvendo o Álvaro Pacheco é bastante complicada. E o técnico português deve estar de malas prontas. Sim, porém, de volta para Portugal. E em relação ao novo técnico, o Vasco da Gama já vai sondando o mercado, buscando opções para ter como novo técnico para o restante da temporada. Tem a possibilidade do técnico Ramon Dias. Tem vários nomes aí. Mano Menezes também está sendo ventilado. Então, tem vários nomes aí realmente que estão sendo falados nos bastidores do Vasco da Gama. Mas a volta do técnico Ramon Dias é vista como muito positiva. Até porque o técnico e o Emiliano Dias também eles têm o nome vinculado ao Vasco da Gama ainda. Por que eu falo isso? Porque o Vasco não tirou eles do bid. Ou seja, se o Vasco fala assim Ramon Dias, volta para o Vasco da Gama e ele aceita, ele já pode brevemente ir para a beira do campo. Então, portanto, isso não seria nenhum impeditivo. Então, o Ramon Dias basicamente está esperando assim, ó, ô Vasco, me liga aí, cara. E aí, se o Vasco ligar, automaticamente, Ramon Dias, a tendência realmente é aceitar. Não só o Ramon Dias, mas também o filho dele, Emiliano, tem muita vontade de retornar para o Vasco da Gama. Inclusive, nas redes sociais, o que a gente mais vê é o Emiliano tirando foto com o short do Vasco, às vezes com a camisa do Vasco, tudo mais. Então, realmente, vê que tem um carinho gigantesco pelo Vasco da Gama. Relacionado ao técnico definido é que o Vasco da Gama tem como favorito Rafael Paiva, aquele mesmo que logo depois que Ramon Dias foi demitido do Vasco, Rafael Paiva, ele assumiu como técnico interino. Então, ele é o favorito para assumir o Vasco da Gama de forma interina novamente frente à equipe do São Paulo. Tenha dúvida se vai ser realmente o Rafael Paiva ou se vai ser o Felipe. Também tem a possibilidade do Felipe Maestro de comandar a equipe para a partida de Vasco da Gama e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo em São Januário que o Vasco precisa bastante dessa vitória para compensar a situação que ocorreu lá no Alfredo Giacone frente à equipe do Juventude. E também tem mais jogos que vem perdendo com o Álvaro Pacheco. Além, é claro, do empate em São Januário na penúltima partida que aconteceu. O Vasco empatou o jogo e realmente perdeu pontos preciosos no Campeonato Brasileiro. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Peço humildemente a você que deixa o like, cara. É muito importante deixar o like. É muito importante compartilhar nosso vídeo. Você não paga nada para deixar o like. Você não paga nada para compartilhar. E você não paga nada também para dar aquela moral para a gente alcançar 40 mil aqui no react do futebol. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!